Fala aí turma, boa! Salve aí pra galera do canal aí Agradecer a todo mundo que é inscrito aí no canal Que for chegando, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal É isso aí moçada, caçadinha de Sabadão hoje Tá rendendo por aí ó 14 pombinhos, uma perdiz, bima e pé e 900 As inimigas do momento é essa daí ó Caçada não acabou ainda não viu moçada Começou agora, chegamos aqui agora E já rendeu isso aí ó Até 6 horas tem chão ainda hein moçada Olha o lugarzão que nós estamos aí moçada ó As aves andam ali ó top Serradãozão aí, lavoura Não vai descer pra cá agora Tem pinta meio churroso mas É isso aí, final da caçada Nós mostramos o resultado final pra vocês Beleza? Valeu moçada Deixa o likezão aí, se inscreve no canal É nóis, valeu! Você tá doido Chega pra mim Aí moçada Fala aí rapaziada E moçada do canal Finalizando a caçada aqui ó Acabou que ele pesca Ali vê se pega um peixinho E é isso aí moçada Ficou naquilo mesmo Matamos só mais umas Asa branca E mais umas duas pombas daquela roxa E é isso aí Finalizando uma caçadinha top Da hora Quem gosta do conteúdo Deixa o likezão aí Se inscreve no canal Tamo junto é nóis hein Valeu aí moçada Todo mundo que é inscrito no canal aí Quem não for inscrito aí Se puder Já deixa Já se inscreve Já deixa aquele likezão aí Deixa o seu comentário Tamo junto hein Responda todo mundo lá moçada No comentário É isso aí ó Se liga nessa vista aí pra vocês aí ó Top viu Show de bola Valeu moçada Brigadão hein É nóis Frito garantido Tchau